Fala galera! Bom dia lindo, bom dia linda! O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido, extremamente pedido. Eu vou mostrar pra vocês basicamente como que configura aqui o Kovac, quais treinos que eu tô usando. E eu vou falar um pouco lá no Modern Warfare também. Então, se você acha que esse vídeo vai te ajudar, já dá um like. Se inscreve no canal pra você não perder outro vídeo de dicas que eu tô trazendo alguns aí. Inclusive, esse vídeo aqui, ele é complementar a outro vídeo de dicas que eu fiz, que vai tá aí na descrição. Então, se você não assistiu o outro vídeo de dicas, assiste ele e depois assiste esse aqui, beleza? Mas então, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui chama-se Kovac, tá? É como se fosse um joguinho que você treina a sua mira. Ele tá disponível lá na Steam, custa 20 reais, eu acho, se não me engano. Eu sei que é baratinho. E, manos, isso aqui vale muito a pena, vale muito. No caso, é pra galera do PC, né? Mas, assim, o outro vídeo de dicas que eu fiz, ele serve tanto pro PC quanto pro console. Então, se você é do console e quer umas dicas pra melhorar, vai lá e... Esse vídeo aqui também eu vou dar algumas dicas que vocês vão poder usar, mas beleza. Só essa parte aqui do Kovac que não vale pra galera do console, né? Mas então, como que funciona? Você abre o seu programinha lá e tal, aí você vem aqui nas configurações, ó. Escala de sensibilidade aqui, ó. Aqui você coloca a sua sensibilidade no jogo. Não tem COD, tá vendo? Não tem Warzone, não tem nada. Mas tem Overwatch que é a mesma escala do COD, beleza? Então, você clica aqui no Overwatch, ó. Aí você põe sua sensibilidade que você usa lá no jogo. E aqui você tem que pôr também o FOV que você usa lá no jogo, ó. O meu tá em 120, então eu coloquei o 120 aqui, ó. Tá vendo? O resto você não precisa mexer em nada. Aqui eu não mexi em nada. Uma coisa importante também é o seguinte. Alguns mapas, é legal você esconder a arma, tá vendo aqui, ó? Esconder a arma é a primeira opção. Porque senão você não consegue enxergar. Aqui a arma fica aqui no canto da tela, ó. E aí você não enxerga quando aparecem as bolinhas lá. Eu vou mostrar a arma aqui pra vocês verem como é que é, ó. Outra coisa que eu mudei foi o seguinte. Eu vim aqui em Weapons, nas armas, e mudei o crosshair. O crosshair que tava antes era esse aqui, ó. Da cruzinha. Eu botei a bolinha porque lá no Modern Warfare tem aquele crosshair de bolinha. E aí eu falei, ah, não tem esse crosshair aqui no Modern, vou usar esse aqui da bolinha que pra mim é melhor, né? Aí beleza. Aqui na esquerda, ó, você tem online cenários. Esse aqui é o cenário que a galera faz. Tem os cenários mais voltados aqui, ó. Inclusive esse cenário aqui, ó. Tile Friends 180 Strafing 200% Tracking. Esse cenário aqui é o que aquele cara melhor do mundo treina. Ele treina nesse aqui, ó. Eu não treinei nele ainda, mas já tô com ele salvo aqui. Aí o que acontece? Tem vários cenários aqui, ó, pra você escolher. Tem muitos cenários. Cada um tem uma ideia diferente. Eu, como tô começando agora, eu vim aqui na playlist local, ó. Aí eu comecei aqui, ó. Beginning Clicking e Beginning Tracking. São duas playlists de iniciantes. No caso aqui, ó, ela tem um, dois, três, quatro, cinco cenários. E nessas duas playlists, vocês vão pegando o básico mais ou menos. Depois que você estiver bom, que você estiver fazendo um score alto, aí você passa pra frente, ó. Aí beleza, fiz um score mais alto. Aí você passa mais pra frente. Eu comecei isso aqui, eu não conseguia fazer o score mínimo, que é aqui, ó. Você vai lá, joga os treinos e tudo. Aí aparece o seu score aqui, ó. Ó, se eu der dois cliques aqui, ele vai mostrar meu score lá em cima, ó. Tá vendo? A média é 2,500. Eu tô fazendo 4,600. Ou seja, eu tô quase que o dobro da média, entendeu? Mas antes eu não conseguia ficar na média não, véi. Outra coisa extremamente importante que eu descobri, assim, descobri nada. Estudei sobre isso, assisti uns 500 vídeos de um monte de cara falando sobre mira. É o seguinte, pra você ter o tracking muito bom, pra você conseguir fixar a mira no seu inimigo, você tem que prestar atenção aonde que você tá olhando. Porque o que acontece? É um costume muito comum você ficar olhando pro pontinho amarelo ali no caso, né? Que é pra onde a sua mira vai. Inclusive, eu fazia isso muito no console. Só que lá é outra coisa, né? É outra vibe. Porque você não tem essa velocidade e essa precisão que o mouse tem, entendeu? Então, o que acontece? Todo mundo fala que pra você ter o tracking muito bom, você tem que fixar o seu olhar no alvo. E depois que você fixou no alvo, você tenta acompanhar com a sua mão. Por que que isso acontece? O seu olho, ele consegue detectar o movimento muito rápido. Então, tipo assim, a ideia é você detectar o movimento com o seu olho. Fixar o olho. E com a sua mão, você tenta acompanhar o movimento do seu olho, entendeu? E não o contrário. Não você acompanhar o seu olho com o movimento da sua mão. Não é assim. Então, você fixa o olho e aí você vai acompanhando com a sua mão, entendeu? Quanto mais rápido for o seu reflexo, mais rápido for a sua memória muscular, mais você vai conseguir grudar a mira no seu alvo, entendeu? Então, ó, você acompanha com o olho, porque aí você consegue ver, tipo, nossa, mudou pra esquerda rapidão. E aí, se você tiver com a memória muscular boa, você consegue acompanhar o alvo, entendeu? Inclusive, é por isso que é tão importante um joguinho que nesse aqui, porque o que acontece? Esse tipo de mecânica aqui, ó, de você ficar acompanhando o alvo, por mais que você tenha os bots lá no COD, você não tem como treinar isso 100%, entendeu? Porque quando você tá jogando contra os bots, você tá meio que simulando uma partida real, e você não tem tanto tempo de ficar, tipo assim, ó, vou treinar só minha mira, vou parar, e o bot vai ficar andando pro lado pro outro e você vai ficar seguindo ele. Não tem como você fazer isso. Então, assim, esse treino aqui é como se você fosse pra academia, entendeu? É como se você estivesse criando músculo no seu braço, nos seus dedos, o músculo necessário pra você fazer o movimento certo na hora certa, entendeu? Por isso que eu achei extremamente fantástico esse programinha aqui, e eu acho que ele vai ajudar muita gente por causa disso. Então, aqui é muito mais fácil de você criar a memória muscular pra você fazer um flick, pra você acompanhar o alvo, entendeu? Então, assim, por isso que eu acho extremamente importante vocês usarem algum tipo de treino de mira, que nem esse aqui, né? Tem algumas outras opções aí, tem alguns que são gratuitos, tem outros que são pagos também. Por enquanto, a gente não tem no console, mas eu já vi esses caras falando, esses caras desse joguinho aqui, falando que tem a intenção de trazer pro console. Só não tem uma previsão ainda, né? Mas algum dia deve sair alguma coisa desse tipo pra console. Mas então, o principal do trekking é esse, você acompanhar com o olho, você tem que saber a velocidade que você tem que mexer sua mão pra você ficar na mesma velocidade que o bonequinho, e quando ele faz um movimento muito brusco, você tem que rapidamente mexer a sua mão pra ir em cima dele, entendeu? Quando ele faz um movimento bruscão assim, você vai rápido pra você voltar pra cima dele. Então é basicamente isso do trekking. Bora pro trekking agora que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Aqui na playlist de trekking, a gente tem alguns cenários diferentes. Esse aqui, por exemplo, você tem que ficar atirando nas bolinhas, e aí ele preza muito mais pela precisão do que pela velocidade. Então assim, óbvio que você não vai ficar muito devagar, mas você também não vai sair que nem um louco assim, errando os tiros tudo. Porque aí você não vai ter um resultado bom, entendeu? Então ó, você vai mais devagar na sua velocidade que você conseguir, e você vai atirando nas bolinhas. Isso aqui é muito bom se você tiver com a sua sensibilidade dominada já, entendeu? Por isso que eu falo que não é bom vocês ficarem trocando de sensibilidade toda hora. Então se você já tá com a sensibilidade boa, você consegue fazer isso aqui mais fácil, e aí vocês vão analisando uma coisa. Por exemplo, você tenta acelerar um pouquinho, se você estiver passando do alvo, se você ver que você, nossa, fui tirando essa bolinha, tirei um pouquinho pra cima, talvez sua sensibilidade você tenha que abaixar um pouco. E se você vai acertar o alvo, mas você atira pra baixo antes, você atira antes do alvo, talvez você tenha que aumentar um pouquinho sua sensibilidade, entendeu? Esse treino aqui no caso, ele não tem tanto segredo, ele é mais o domínio da sensibilidade, quanto você domina a sensibilidade, e precisão. Então assim, não tem muito o que falar sobre isso aqui. É basicamente você ficar jogando aqui e tal, que você vai melhorar a sua precisão, e o seu domínio da sensibilidade, entendeu? A única dica que eu dou aqui no caso, é o seguinte, aqui você consegue treinar bastante, o momento certo de atirar. Porque o que acontece, eu tô puxando a mira aqui rapidão, né, pro lado. Vai ter um momento certo, que eu vou poder dar o tiro, às vezes o seu problema pra acertar o alvo, não é nem sua precisão. Às vezes você não tá atirando no momento certo, entendeu? Às vezes você, nossa, passou com a mira certinho em cima do cara, só que você atirou atrasado, e aí você errou. Então assim, o que eu recomendo vocês fazerem, nesse tipo de treino, de clique, de precisão, é justamente você só atirar, quando você tem certeza que vai acertar o alvo. Não atira se você não tem certeza que vai acertar. Então, isso talvez, vai diminuir um pouco a sua velocidade, mas você só atira, quando você sabe que vai acertar o alvo, entendeu? E aí você consegue treinar melhor, esse lance de você atirar no momento certo, entendeu? Que é um problema que muita gente tem. Galera, afoba demais, e aí atira antes, ou depois do que devia, entendeu? Tem um outro aqui que é muito bom, que é esse aqui, é de flick. Esse treino aqui, no caso, vou mostrar pra vocês, mas quando você tá com a arma ativada, você não consegue enxergar a bolinha, se ela vem lá embaixo, aí por isso que, eu dei aquela dica lá no começo, você vem aqui nas settings, e bota a arma, pra ficar escondida, porque aí você consegue, enxergar as bolinhas, entendeu? Mas cara, esse treino aqui, é um treino de... Como é que fala? De flick. É um flick mais devagarzinho, mas querendo ou não, é um flick, entendeu? Cara, isso aqui, eu não conseguia acertar nenhum, quando eu comecei a jogar. Sério, a primeira vez que eu joguei isso aqui, de tipo, 100 bolinhas, eu acertei 4, véi. Foi tipo, eu fiquei assim, mano, isso é impossível, cara. Agora, como vocês estão vendo, eu consigo até que acertar, ó, algumas, a maioria. Como eu tô conversando aqui, eu não tô concentrado, eu acabo errando umas, mas assim, eu consigo acertar muito mais do que eu conseguia antes de fazer isso aqui, entendeu? Então, esse treino aqui, eu acho bem da hora pra quem tá começando. E aí, no lance, você volta no começo, porque como você tá treinando um flick, o flick, você sempre parte de uma posição central, assim, da sua mira, né? Mas, é basicamente isso aí. Aí, beleza, depois que vocês fizerem todos esses treinos aí, vocês vêm aqui pro COD, e vocês façam aquele treino que eu mostrei no outro vídeo. Então, por isso que é extremamente importante que vocês assistam o outro vídeo, porque esse vídeo é complementar aquele, entendeu? E aí, quanto tempo, ai, quanto tempo eu tenho que ficar treinando lá no, no COVAC? Cara, depende muito. Tipo assim, não tem um tempo certo, sabe? É, o que eu notei que faz a maior diferença de todas, não é, tipo, quanto mais você treina, e sim, a frequência que você treina. Então, cara, não importa se você treina duas horas, se você treina meia hora, o que importa realmente, é se você treina todo dia. Então, todo dia, você entra lá um pouquinho, antes de você jogar, e você faz esse, esse aquecimento, você faz esse treino, cara, vocês vão melhorar absurdamente, véi, vai ser insano a melhora que vocês vão ter. Aí, depois que vocês fizerem tudo isso lá, é o começo daquele vídeo lá, que eu fiz, vocês vão treinar movimentação aqui, ó, você vem pra uma sala privada, e você treina a sua movimentação, você fica, ó, deslizando, pulando, ó, deslizando, pulando, movimentando pro lado, ó, deslizando pro lado, todos esses treinos, vocês vão treinando. Ai, Corv, como que faz isso? Eu não sei fazer isso. Muita gente fica perguntando também, já ensinei no console, já ensinei no PC também, mas eu falo aqui de novo, porque vocês são desesperados, né? Cara, tem duas formas principais de fazer o slide cancel. Uma é, você desliza, puxa a mira, e corre. Desliza, puxa a mira, e corre. É assim que o Nine faz, ó. Desliza, puxa a mira, e corre. Desliza, puxa a mira, e corre. Eu não gosto muito dessa, dessa forma, porque ela depende muito da arma que você tá usando. Se você tiver com uma arma que tem uma mira um pouquinho mais lerda, por exemplo, uma sniper, ela não funciona muito bem, tá vendo, ó? Você puxa a mira, tipo, eu não gosto particularmente, né? A outra forma é a seguinte, você desliza, desliza, pula. Ó, desliza, desliza, pula. Desliza, desliza, pula. Essa aqui, você pode fazer com qualquer arma. Ó, tá vendo, ó? Aí, o ideal pra vocês fazerem isso aqui, é você vir aqui nas configurações, aí aqui, ó, comportamento ao deslizar, você põe em tocar. Tanto no console, quanto no PC, viu? Você põe em tocar. Porque se você dá um toque, ele já vai deslizar ao máximo, e aí você dá o outro toque pra você cancelar no caso, entendeu? Então, ó, desliza, desliza, pulo. Desliza, desliza e pulo. No console, isso funciona também, você aperta bola, bola, X. Aí você vem, ó, bola, bola, X. É assim que eu faço o slide. Mas, gente, eu vou trazer outros vídeos de dicas, e aí, se vocês estiverem interessados, dá like nesse vídeo, comenta aí que vocês querem mais vídeos de dicas, e se inscreve no canal, beleza? Que é o principal de todos, pra você não perder nenhum vídeo. Então, é basicamente isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, não esquece de se inscrever. Tamo junto demais, e é nóis, valeu, falou, e fui.